Estou cansado de andar na areia Estou cansado de dar e andar Procurando a macia, a menina que sumiu no mar Procurando a macia, a menina que sumiu no mar Estou cansado de andar na areia Estou cansado de dar e andar Procurando a macia, a menina que sumiu no mar Procurando a macia, a menina que sumiu no mar A mãe d'água levou com a menina A mãe d'água levou com a menina Levou, levou, levou Levou, levou, levou De cansado eu hacía dia Te atanarei a ditarei a andar De repente nos filmó a menina Toda enfeita a día no mesmo lugar De repente nos filmó a menina Toda enfeita a día no mesmo lugar O tempo cansado é mais sinhazinha De andar na areia e de na areia tá De repente nós vimos a menina Toda enfeitadinha no mesmo lugar De repente nós vimos a menina Toda enfeitadinha no mesmo lugar A mãe d'água votou com a menina A mãe d'água votou com a menina Voto, voto, voto Voto, voto, voto